Senhor Presidente, não basta dizer que a habitação é uma prioridade, nós temos de olhar para o orçamento e ver que de facto é. Das carências habitacionais já conhecemos a história, do edificado público devoluto também sabemos que é vasto. A necessidade de orçamento para a reabilitação do edificado público é assim evidente, mas a essa evidência que o próprio Partido Socialista reconheceu a setembro de 2019 não corresponde a qualquer orçamento, mas existe um valor para esse orçamento e não fomos nós que o definimos, mas sim o próprio Ministro Mário Centeno, que em setembro de 2019 identificava a necessidade de mais de 150 milhões para o programa que garantiria a habitação pública. Pois bem, se o identificaram há cinco meses atrás, não se entende que não o identifiquem neste momento. E esta opção por limitar tanto o orçamento para respostas habitacionais só demonstra que ao contrário do que o Governo e que o deputado João Paulo Correia aqui reafirmaram ontem, esta não é uma prioridade. E o Governo e o Partido Socialista não estão apenas a falhar com quem necessita de uma casa, estão já a falhar com o seu próprio programa.